Game Over 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 40 e 400 mil, depois o Sampierre, depois o Anderson Silva e assim por diante. Essas informações a gente vai deixar no nosso canal do YouTube, ali embaixo, pra você clicar e ter acesso a esse gráfico bem bacana. Outra coisa, quais são os países principais que eles jogam o UFC, tanto na Rússia quanto na Austrália, Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Interessante, né? Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas 40 reais e frete grátis a partir de duas peças.